Você merece uma bike daqui, da Bike de Lucas, afinal de contas, verão chegou e com ele você merece ter a oportunidade de levar para sua casa uma bike novinha e aqui na Bike de Lucas tem as mais incríveis bikes com preços e condições imbatíveis, vale a pena, nesta semana você não pode perder, amanhã logo cedo, vem correndo para a Bike de Lucas, aproveitar esta super oferta, esta bike de Lucas, aro aero mais raio grosso por apenas R$ 549, só R$ 549 e o melhor, aqui você pode parcelar no cartão em até 10 vezes ou se preferir, tem também o crediário, agora olha só que linda esta bicicleta Guidão Peixeiro, esta é modelo masculino e tem também o feminino por apenas R$ 609, só R$ 609, aqui tem parcelamento no cartão ou também se preferir, você pode optar pelo crediário, é Bike de Lucas com as melhores bikes para você começar muito bem este novo ano, pedalando, ganhando energia, disposição e muito mais, agora olha só, se é para passear, tem esta mountain bike, aro 26, aro aero, por apenas R$ 499, e o melhor, esta é 18 marchas, isso mesmo, 18 marchas, nós preparamos também para você esta linda bike retro, com 18 marchas, mais bagageiro, por apenas R$ 749, só R$ 749, porque aqui é Bike de Lucas, é um mundo de bikes para você, para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta absolute, aro 29, em alumínio e freio a disco, por apenas R$ 1.199, só R$ 1.199, então não perde tempo, amanhã logo cedo, vem correndo para a Bike de Lucas, porque aqui tem as bikes mais incríveis, esperando por você!